Olá, seja bem-vindo e está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje já venceu a prova de 400 metros com barreira na Suíça, Suécia, Portugal, Brasil. Márcio Teles, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e a gente pode dizer que o ano de 2018 tem sido o melhor da sua vida? Então, primeiramente quero agradecer o convite. 2018 não foi o melhor da minha vida, porque ano passado eu fiz a minha melhor marca e para mim o ano não acabou, né? Eu tenho mais algumas competições, tenho o Troféu Brasil, tenho o Ibero-Americano agora no Peru e ainda tem muito a acontecer ainda. Tá certo. Você nasceu em Paracambi, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, tem apenas 50 mil habitantes. Como é que foi a sua infância e como é que sai de uma cidade pequena? Então, eu nasci em Paracambi, mas cresci em Seropédica, é um município ao lado. Lá é complicado em questão de escola, em questão de esporte, essas coisas, é muito complicado, como você disse, é pequeno. Eu comecei, cara, jogando futebol, futebol na escola e depois passei para o futebol na escolinha. Tá. Celso Gol, nome do projeto, que me ajudou bastante. E eu comecei a ir, não sabia o que era atletismo, só via de televisão mesmo e ficava me imaginando jogando futebol normal. Como toda criança, né? E um período de adolescência aí, em 2011, teve um evento chamado Olimpíada da Baixada. E, se eu não me engano, em Caxias. Tá. E eu ia jogar futebol normal, eu fazia isso, eu ia jogar isso e alguma coisa deu errado, não lembro o que foi, não sei se foi meu documento, o que foi errado, não lembro. E não tinha como eu ir pelo futebol e então eu fiquei meio chateado, triste, né? Aí lembro que o meu irmão falou comigo por que eu não iria em outra coisa. Vôlei, porque eu jogava na escola vôlei, jogava rendebol na escola, corria pra lá e pra cá. Então, meu irmão queria que eu fosse fazer alguma coisa e não ficasse frustrado em casa. Porque ele sabia que eu era bom no atletismo. Então, ele começou a tentar me encaixar ali, conversou com os organizadores do meu município, de seropédica, onde eu morava. E os caras foram lá, fizeram um teste, acho que de 100 metros, um negócio assim. E eu fui. Mas não querendo, sabe? Fui, fui, não querendo. Queria jogar futebol, não tinha como, vamos fazer atletismo. Eu não queria estar ali, cara. Aí chegou lá no dia, lá, empolgação, que tinha muita gente, não tinha sapatilha, eu não tinha roupa. Eu, porra, com fome. Falei, cara, aí eu sei que no final da corrida tinha um lanchinho, sabe? Ele, mano, eu quero comer esse lanche logo e eu vou acabar com isso logo. E, pô, eu fui com um tênizinho de society, cara. Com a extravinha bem pequenininha e a pista era 250 metros só. Então, era, e era gasta a pista, eu caí, nem eu estava chovendo, nem eu caí na toa. Aí eu falei, cara, o que eu vim fazer aqui, cara? Eu olhei assim, uma pista de atletismo, eu nunca tinha pisado numa pista de atletismo. Não sabia como que se posicionava, me posicionava. Não sabia sair de uma corrida e tal. Falei, vou ver o que o pessoal está fazendo, eu vou fazer igual, né, meu? Comecei a ir, a correr e tal, pra lá e pra cá, aqueci, fiz um negócio que muita gente faz, né? Vai correr e faz atletismo, mas aquece igual jogador de futebol, né? Sim, sim. Tinha nada a ver. Uma amiguezinha, né? É, só pra falar o que está fazendo. Chegou lá, eu corri os 100 metros e os 200, cara. Eu ganhei os 100, fiquei em segundo nos 200. Saí de lá feliz, mas tô sempre no futebol, em 2011 isso. Mas não larguei o futebol, continuei jogando, corri lá, ganhei. Aí fiz o que tinha que fazer e voltei a jogar futebol normal. Não tava nem aí pro atletismo. No final de 2012, meu tio me levou no miésimo da Silva, em Campo Grande. Só que chegou lá, o projeto tava fechado, a Vila Olímpica tava fechada, não deu pra eu ir. Aí minha mãe me levou numa outra semana, nesse mesmo lugar, com a professora Jurema Henrique da Silva, que eu considero uma ótima pessoa. Foi a que me estendeu a mão a primeira vez, sabe? Que falou que eu tinha talento e me passou um teste no dia lá. No mesmo dia ela me passou um teste pra eu fazer, eu fui lá e fiz o teste. Foi, correu tudo bem. 300 metros que eu corri, eu e meu irmão. E eu lembro que no final disso, eu falei pra ela assim, eu lembro disso até hoje. Eu falei pra ela assim, eu quero ser bom. Eu quero isso pra minha vida. E minha mãe me apoiou, desde então, aí... Dois meses depois eu fiz a minha primeira competição no Célio de Barros. Olha como são os acasos da vida, né? Você tava numa competição pra jogar futebol, não deu certo, correu atletismo. E desde então tomou um gosto pelo esporte e aos poucos foi se iniciando na modalidade. Já, já eu vou abordar mais sobre o atletismo. Antes eu vou fazer uma pausa, porque tem uma coisa que é muito curiosa. Eu recebi um dossiê sobre o Márcio Teles. E lá estava falando que você é um desenhista de primeira. Que história é essa? É, eu no momento não tô desenhando mais, né? Mas tinha um tempo, um tempo atrás aí, uns... Alguns meses atrás aí eu tava desenhando. E é um hobby de criança, né? Toda criança que não quer estudar, fica matando aula, vai lá e vai na carteira do colégio, faz alguma coisa. Só que eu não queria ficar na carteira do colégio. Queria... Como se faz? Documentar, que se fala. Queria botar num caderno meu e relatar aquilo. E comecei a desenhar, desenhar, desenhar. Aí minha mãe comprou um caderno pra mim, algumas coisas. Lápis, canetinha, essas paradas. E eu comecei a desenhar em casa. Normal. E aí um tempo atrás desse eu tava desenhando aqui em casa e mostrei. Acho que no meu Instagram. Coloquei alguns stories no meu Instagram. E a galera gostou e tal. Já que eu desenho alguma coisinha. E aí gerou uma repercussão e houve um encontro que acho que deve ter sido especial pra você. Muito. Quem que você encontrou? Maurício de Souza. Que... O cara é uma emoção grande, né? Porque minha mãe falava muito, tinha revistas de desenho. Minha mãe e minhas tias também gostam muito. E eu aprendi um pouco mais depois que eu comecei a desenhar, né? Chegando lá, eu vi a casa dele, né? Que é... Toda a estrutura, né? De desenho, de... Onde forma as vozes, onde forma cada cor, cada negocinho. E, pô, foi uma emoção muito grande, cara. Você disse que é um hobby que você tem o desenho, né? Essa bagagem cultural que você tem, pode parecer estranho, mas te ajuda no esporte você ter um hobby de desenho, o outro pode ter de leitura, de escutar uma música. Isso de alguma forma te ajuda em competição ou quando você tá treinando? Ajuda. Ajuda porque é um equilíbrio, sabe? É... Em meio de... Você sabe que eu sou carioca e... E hoje eu moro em Campinas, vai fazer o quê? Quatro anos agora em dezembro. E ajuda porque eu tô longe dos meus filhos, eu tenho dois filhos, eu tô longe dos meus filhos, eu tô longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha família em geral. Moram eu e minha noiva aqui e ela veio pra cá em 2016, no final de 2016. Então, de 2014 a 2016 eu tava sozinho aqui. Então, pra mim é uma forma de acalmar, uma forma de manter o equilíbrio, assim, de eu pensar em outras coisas. Porque quando eu tô desenhando, eu não penso no desenho, cara. Tá. Eu penso longe, sabe? Eu tô desenhando ali, eu boto o desenho e fico na outra desenhando aqui, olho, fico desenhando, mas não tô olhando o desenho, não tô fazendo o desenho, eu tô, sabe, pensando longe. E isso pra mim é uma forma de acalmar, sabe? Marcio, antes da gente falar das suas conquistas que eu citei no início, Suécia, Suíça, Portugal, o GP do Brasil, você explica um pouquinho pro pessoal de casa que não tem a menor noção do que é 400 metros com barreira. Como é que é o seu esporte, a sua modalidade? Cara, 400 com barreira. São 10 barreiras em 400 metros. A gente chama no terceiro furo, não me recordo, são 91 centímetros, um negócio assim. E é uma prova de resistência, técnica e velocidade, cara. Você tem que manter o equilíbrio das três coisas pra você não, o que a gente chama de não travar muito e cansar ou não chegar no final, sabe? Você tem que manter ali um equilíbrio pra poder chegar no final e com um resultado bom. É uma prova que sofre, mas não é que sofre com a competição, você sofre com treinamento. É uma prova bastante gasta, assim. É uma prova que você tem que ter velocidade, porque você tá no atletismo. Tem que ter um pouco de elasticidade, porque quantos metros, quanto a altura da barreira, você sabe quanto que tem? 91 centímetros, se eu não me lembro. 91 centímetros, você tem que ter uma certa elasticidade, então, e tem que ter força também pra você aguentar as 10? Tem. Você tem que ser... É, você tem que ser... Não digo elasticidade, você tem que ter uma flexibilidade boa. Porque... E força, e bastante força, porque você tá ali correndo, sair do chão. Passar a barreira, descer, correr, passar a barreira, é muito complicado. Então, você tem que ter uma flexibilidade ali, uma mobilidade... Uma boa mobilidade pra passar. Recentemente, a gente teve aqui no Brasil os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E você participou. Você tava contando uma infância em Paracambi, né? Humilde, lá no interior do Rio de Janeiro. E, em pouco tempo, disputam os Jogos Olímpicos. Qual que é a sensação de estar representando o Brasil? Você tinha mais orgulho ou tinha mais um nervosismo? Você não vai me responder isso agora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Tem história do Márcio Teles nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tem também uma polêmica. Não polêmica, mas algo inusitado, algo triste. A gente vai saber dele. Que aconteceu no Mundial de Londres. Tem história que ele passou dificuldade na Suíça. Ele não queria contar, mas a gente vai abordar isso. Ele já falou a palavra fome. Esse rapaz adora comer. A gente vai abordar muito sobre isso aqui no programa. Não saia daí, que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Márcio Teles. Ele que, neste ano, já venceu o grande prêmio da Suécia, da Suíça, Portugal, Brasil. Fizemos uma pausa. Já deu tempo de você comer. Você estava falando que estava morrendo de fome. Fizemos uma pausa já. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Primeiro, como é que foi quando você conseguiu o índice, conseguiu a classificação e a disputa? Foi especial para você? Foi diferente? Ou foi só mais uma competição? Cara, representar o Brasil é difícil. Internamente. E representar o Brasil nos Jogos Olímpicos é pior ainda. Porque você tem que correr por você, você tem que correr pela sua família, amigos e todos que estão torcendo e acreditando onde você pode chegar. Eu entrei na pista, desde a Vila Olímpica, eu já estava pilhado. Nervoso? Muito, muito nervoso. Chegou na hora do aquecimento, eu não consegui aquecer direito. Porque eu estava me sentindo cansado, de nervosismo já e o meu treinador falando comigo, tem que aquecer, você aquece, tem que aquecer. E eu não estava conseguindo aquecer. Para mim, eu já estava quente já, porque acelerado, né? Chegou na hora, no momento de correr, um pouco antes estava sol, de repente fez chuva, aí voltou sol de novo, então estava tempo meio confuso. Chegou na hora de correr, eu apaguei, eu apaguei e eu lembro que o estádio estava gritando o meu nome, que eu era o brasileiro ali naquela série. Até a hora de entrar no bloco, eu tentei manter a concentração. Depois eu falei, agora eu tenho que correr. Eu saí para correr, aí o americano estava atrás de mim, o americano me passou, falei, eu não posso ir na dele. Aí continuei fazendo a minha corrida. Até o 200 metros, até a quinta barreira ali, eu estava bem. Quando eu pensei assim, agora é a minha hora, agora eu tenho que ir para frente. Quando eu saí da quinta barreira, entrei sexta, sétima barreira. Quando eu entrei na oitava, parece que eu cansei, aconteceu alguma coisa que eu não consegui ir para frente. Eu queria muito ir para frente, mas não estava conseguindo, minha perna estava doendo. Enfim, não fui bem. Mas na hora, assim, momento Vila Olímpica, momento aquecimento, pré-competição, é muito complicado, cara. Tem que ter um, tem que ter um, como é que se fala? Um apoio psicológico? Muito. Tem que ter, você tem que estar bem consigo mesmo e em paz, cara. Porque se tiver um negócio na cabeça à toa, você fica apilhado, é difícil. Hoje seria diferente se tivesse Jogos Olímpicos agora no meio do ano, mais para o fim do ano? O que você faria de diferente para diminuir essa ansiedade? Tudo. Tudo diferente? Tudo diferente. Cara, eu tinha três anos de atletismo quando eu fui para os Jogos Olímpicos. Eu não tinha um ciclo olímpico. Eu não tinha base do que era uma Olimpíada. Você estava muito imaturo. Muito. Eu tinha três anos de atletismo, nunca tinha pego uma seleção brasileira. Mito. Fui para o Ibero alguns meses antes. Eu não sabia, não tinha dimensão que isso poderia me trazer, assim, porque eu nunca tinha competido com um estádio lotado. Na Olimpíada não estava muito lotado, mas era uma Olimpíada, sabe? É o maior evento esportivo, entendeu? Eu não tinha dimensão do que era isso. E eu entrei como, vamos supor, encarei como se fosse uma competição, uma competição normal, mas não era uma competição normal. Você fez uma preparação para, vou correr uma prova, chegou lá, era algo muito maior. Muito maior. Eu cheguei lá, tinha pessoas que vieram chorar comigo quando eu acabei de correr, crianças me abraçando. Eu nunca tinha estado ali naquele lugar, senhoras, rapazes vieram falar comigo, assim, me dando apoio, me abraçando, me incentivando. E eu nunca tinha passado por isso, sabe? É por isso que é complicado. Aí depois que acabou os Jogos Olímpicos, vamos supor, uma semana depois, um mês depois, que sentimento que ficou para você? De alegria de falar, poxa, participei de uns Jogos Olímpicos? Ou de uma frustração de, pô, poderia ter ido melhor, poderia ter feito diferente? Qual foi o sentimento que você teve após os Jogos? O meu sentimento foi de, vou te falar que foi um, cara, é complicado. Está nebuloso até hoje para você? É, tipo que eu poderia ter feito muito melhor do que eu fiz, ter pego uma semifinal. É um sentimento de quero mais, cara. É um sentimento de na próxima vai ser melhor. Mas essa frustração é importante para o atleta? Muito, muito. Porque se você está num lugar e você errou, e você sabe onde errou, e sabe que na próxima pode ser melhor, isso é bom. Isso é bom. Eu cheguei lá, corri mal, e na hora da entrevista eu falei o que aconteceu realmente, eu não escondi isso de ninguém. E eu falei, eu coloquei uma meta para mim mesmo, eu falei assim, na próxima eu quero ser um finalista olímpico. Eu não quero participar de uma Olimpíada. Ah, chegar lá e botar um rótulo aqui de atleta olímpico. Mas não passou da semifinal, não passou da eliminatória, não. Eu quero chegar lá, eu quero ser um finalista, brigar por uma medalha, eu quero chegar lá e mostrar o meu melhor e botar para todo mundo ver que eu fui lá para brigar. Eu não fui lá para passear, para olhar para a cara do Bolt, para olhar para a cara do, na época, né, que ele estava lá. Eu não fui olhar para a cara dos caras de seleção de basquete. Não, eu fui lá para competir e para dar o meu melhor e esquecer quem está lá. Eu quero ser alguém lá. Apesar dessa frustração, eu vejo que você tatuou, né, o Rio de Janeiro e o símbolo olímpico. A importância para você é muito grande para o resto da sua vida? Muito. São poucos que chegam. É uma frase que o meu treinador fala, se fosse fácil, todo mundo seria campeão olímpico. Eu tatuei porque para mim é uma, é uma, como é que se fala, é uma gratidão, é uma importância muito grande, sabe? Porque eu fui o primeiro atleta de seropédica a ir para os Jogos Olímpicos. No momento eu fui o único. Eu saí de lá, de baixo, entendeu? E cheguei nos Jogos Olímpicos, cheguei no maior evento esportivo do mundo. Então, pô, cara, se eu não fizesse isso, eu não ia estar, eu não ia estar bem comigo mesmo, sabe? Porque eu queria muito fazer isso. A minha mãe é contra, mas eu falei para ela, eu falei, eu só vou fazer se tiver uma importância muito grande para mim. E passar por cima de um gosto da minha mãe, para mim, é muito grande, assim, tem que ser uma coisa muito grande. Eu fiz aqui na Ponturrilha e é uma forma de mostrar que eu estava lá, que eu fui, que eu, entendeu? Que você conquistou isso. Que é, que eu não sou um atleta, vamos supor, um atleta que chega ali e quer ganhar um negocinho. Eu quero ganhar mais, eu quero ser grande. Não é menosprezando quem faz ou quem não tem a capacidade de fazer. Eu quero chegar lá, eu quero, pô, estar entre os melhores. E eu busco isso. Então, isso aqui me motiva. Uma bela mensagem. E acho que uma outra mensagem que eu quero que você conte é das frustrações de atleta, das dificuldades. Quero que você fale de duas passagens. A primeira, Mundial de Londres. Quero que você conte o que aconteceu sobre a queda e a dificuldade que você passou na Suíça, que a gente estava até brincando fora do ar, mas que eu quero que você conte, porque muitas pessoas acham que a vida de atleta é glamour, que você disputou os Jogos Olímpicos, mas não sabe o perrengue que você passa no dia a dia. Então, eu quero que você conte ao pessoal de casa essas duas passagens. Mundial de Londres, o que aconteceu e na Suíça. E você tem apenas três minutos só, porque já fizeram um sinal para mim, o programa está acabando, Márcio. Na Suíça, no Meet da Suíça, eu cheguei lá, já era a última competição da Europa, e eu não tinha dinheiro, né? Eu fui sozinho, a princípio. Aí, chegou no hotel, acho que a organização falou que eu só tinha janta, e eu não tinha dinheiro para comer. E, pô, eu falei, ah, vou dormir, cara. Com fome? Com fome. Eu cheguei de manhãzinha para a tarde. E eu não tinha dinheiro. Aí, cheguei na recepção, até um português que falou comigo, ele falou isso, só tem a janta, e começa de seis, termina nove. Eu falei, ah, vou descer oito e meia, vou comer e vou dormir, porque só tem janta, tem dinheiro. Aí, fui lá, jantei, fui dormir. Eu fui acordar no outro dia, de tarde, era uma e pouca, e o pessoal foi, chegou, o pessoal do Brasil chegou, algumas pessoas que estavam na Europa, e dois amigos meus falaram assim, cara, tenho... tenho 20 euros aqui, eu também tinha 20, juntou outro amigo, fomos lá e compramos um pão e Nutella, e comemos isso, não durou nem dois dias, cara, o negócio. E no outro dia tinha competição. No dia da competição, já estava mal-humorado pra caramba, reclamando de tudo, comigo mesmo, não com nada, comigo mesmo. Falei, ah, vou comer e vou competir. Chegou lá no dia da competição, eram dois tiros, um de manhã e um à tarde. Aí, faltou alguém de manhã, eles falaram, ó, final vai ser no horário da final, então, no caso, ia ser à tarde e ia dar tempo de eu comer. Chegou lá na hora do almoço, saiu no espetinho de frango, cara, e estava ruim pra mim, comi o espetinho de frango, tomei o negócio, um atleta de alto rendimento, foi competir com o espetinho de frango no estômago. Com o espetinho de frango, não tinha o que fazer. Fui lá e corri, minha segunda melhor marca. Com toda essa história que você contou, você fez a sua segunda melhor marca da carreira. Segunda melhor marca da carreira. E onde me colocou no primeiro do ranking brasileiro, né. E rapidinho, Mundial de Londres. Mundial de Londres, eu passei da eliminatória pra semifinal, um tempo bom, e chegou na semifinal, eu focado no que eu ia fazer, estava muito bem preparado fisicamente e mentalmente, chegou na hora de correr, o estádio cheio e eu empolgado, porque eu queria aquilo, porque na Olimpíada não foi, então eu falei, aqui eu estou mais preparado e vai ser isso, vai ser agora, e eu vou correr, eu vou pra essa final, e eu vou ser o finalista mundial e tal. Mas, aí larguei, passei a primeira barreira, aí continuei correndo, passei a segunda, na segunda barreira, o samba do Catar me passou, e aquilo falou assim, eu estou fraco, eu na minha cabeça, eu estou correndo fraco, eu tenho que correr mais forte, só que eu acelerei na hora errada. No que eu acelerei na hora errada, a barreira parece que chegou rápido, e eu não tinha o que fazer, eu fui pra fora, porque eu bati pra fora a perna, deu embaixo da barreira, eu bati na barreira e deu a queda, graças a Deus não machuquei nada, só foi o susto mesmo, mas, infelizmente, não fui a final, mas... E é mais uma lição que você tirou? Isso, é mais uma lição, porque, eu sabia que eu ia, eu sabia que eu estava preparado, então, faltou pouco ali, faltou ajuste, e, um pouco mais de concentração, e, estratégia. Márcio, resenha boa demais, ficaram inúmeras perguntas, esse foi o programa que eu acho que eu fiz menos perguntas, mas, é muito interessante o conteúdo que você passou, passou as histórias da Suíça, Jogos Olímpicos, começo da sua carreira em seropédica, foi para o futebol, foi para o atletismo, tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante, e quero te entrevistar, numa próxima oportunidade, tem Jogos Olímpicos aí, tem Tóquio, você tem apenas 24 anos, tenho certeza, que a gente vai se cruzar muito por essa vida, e quero te ver aí, não sei se tatuando outros lugares, mas que você possa ir para Jogos Olímpicos, mundiais, e vencer, que é o seu objetivo. Isso aí. Tá certo, então, programa Mais Esportes, fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã, até lá. Jogos Olímpicos